Nem me considero, assim, que eu penso muito rápido, não, mas... Parece. Só até na vida pessoal tem um lado meio indeciso pra muitas coisas, né? Tudo bom, gente? Beleza? Mas, é... Tem uma música nova que eu falo, às vezes eu penso rápido, rimador intuitivo. Se não fosse a minha intuição, nem sei se eu tava vivo. Sobrevivo no improviso como muitos brasileiros. Sou guerreiro e nas batalhas fortaleço os meus parceiros. Vim do Rio e de Janeiro, mas meu rap me deu asas. Viajando o mundo inteiro, onde eu tô, me sinto em casa. Nem a NASA em suas viagens tem a milhagem do meu mic. Faço o clássico, pareço é fácil. Tipo, é T na bike. Cara, que lindo! Que lindo! Aí eu tinha uma música que foi aquela censurada, o Tô Feliz Matei o Presidente, do Collor ainda, 92. E ela era, na minha bateriazinha eletrônica, com a guitarra de um amigo, os coros, as coisas que eu consegui gravar no estúdio, radioatividade, que era o estúdio do Júlio e do Formiga. Coisa de jingles, assim, um estúdio bem simples, mas me receberam super bem, ficou bem legal, do jeito que dava. E foi ao ar numa rádio, que corajosamente colocou aquilo na época da discussão pelo impeachment, pela corrupção, que ainda era novidade no Brasil a imprensa mostrar números e nomes como estava sendo aquele caso de corrupção. Isso antes da queda do Collor? Antes, bem antes. Imediatamente antes, ou seja, quando a imprensa descobriu que conseguiria derrubar um presidente. E nesse momento, a música tocou, era uma fita cassete desse estúdio que a gente fez, porque um deles conhecia o Eduardo Andres, que era um papa do rádio, um cara muito respeitado no rádio, foi corajoso, junto com o Jairo, lá da RPC, na rádio. Ele me contou essa história depois, que tinha um cara magrinho na sala de espera, e aí o Jairo chegou, que era o programador, e o pessoal falou, Jairo, a gente está preocupado aqui, que vai dar o maior problemão. E o cara trouxe uma música aqui, mas vocês gostaram da música? Gostamos, mas vai dar. Aí ele ouviu e falou, não, vamos botar no ar. E aí botou no ar, a galera começou a pedir, e aí os caras me ligaram, não sei, dois dias depois, parabéns, Gabriel, você barrou a Madonna. Madonna, vai Madonna, pô, Madonna teve aí agora. Como assim barrou a Madonna? Não, está em primeiro lugar nos ouvintes. E não foi preso? Não, não, só que eles deram um jeito de censurar, e que foi bem frustrante para mim. Mas não deixa de ser o cara que foi censurado, ganha uma certa aura de proibidão também. Sim, mas na época eu estava... Embalado. Cara, é muito engraçado contar isso, porque é tão diferente de hoje, né, Bial? Eu não tinha gravadora, nem empresário, nem nada, e eu não usava nem e-mail, a gente não tinha isso, né? Então eu tinha um endereço de um cara em Brasília, que me disseram que era um DJ que podia tocar rap, um outro de uma outra rádio no Rio, e um outro de Vitória, sei lá, estou chutando aqui. E aí eu ia mandar pelo correio uma fitinha para cada um deles, só que eu tinha combinado duas semanas de exclusividade na rádio do Rio. Depois eu pedi para eles, pode ser uma semana só? Pô, a música está indo bem, tem um DJ que eu vou mandar a música aqui e tal. Quando eu ia mandar a música, cinco dias de vida da música, eles me falaram, não precisa mais mandar, não vai dar para tocar, mas nem explicaram. E a rádio parou de tocar no Rio. Tocava algumas vezes por dia a música, né? E aí alguém lá da rádio, eu nem me lembro, acho que foi o próprio Eduardo, acabou contando que era uma censura do governo através da Rádio Obras, que era um órgão controlador das rádios, mas não existia essa censura. Pois é, a censura já tinha acabado, isso foi mais ou menos a mesma coisa que fizeram com a Folha de São Paulo na época, durante o governo Collor também. Ah, é? Um artifício de... No fim das contas... Mas foi bem claro, quem tocar esta música vai sofrer uma devassa fiscal. Foi assim a censura. Você como um cronista do seu tempo, os tempos mudaram muito, você vem adaptando algumas letras para hoje. Por exemplo, o Tô Feliz Matei o Presidente, você adaptou agora em 22. Ah, sim. O que você mudou? É uma letra nova. É uma letra nova, totalmente nova. Sim, são letras novas, parte 2, né? Parte 2, teve o Playboy, que foi a primeira delas, que eu fiz o retrato de um Playboy, parte 2. Tô Feliz Matei o Presidente 2. E Cachimbo da Paz. E Cachimbo da Paz 2, agora no álbum novo. Eu lancei um álbum, né, agora, recente. Com o Xamã. E essa a gente chamou, convidou o Xamã para ressuscitar. Eu e o Lulu Santos, né, meu parceiro, que não podia estar fora dessa, a gente fez junto a letra, a música. E o Kevin, produtor do álbum, do Malibu Studios, também é autor da música, né, com a gente, o Cachimbo da Paz 2, convidamos o Xamã, porque o maior desafio era criar uma parte 2 com um personagem que já tinha morrido no final da letra do Cachimbo da Paz. O indígena, o velho cacique, foi ressuscitado. E para isso precisamos do Xamã. O Xamã é de fato indígena, né? É, e o Xamã tem... Na verdade, essa música foi importante para a gente rever tanto a causa, a questão da hipocrisia, do tráfico, da guerra de drogas. Mas como a gente falou de Rocinha, eu tive uma ONG lá, durou 7 anos. A gente vê como é o impacto dessa guerra louca na vida das crianças, dos adolescentes e de todos, né, no Rio e em outras cidades do Brasil. A questão da droga e da maconha, especificamente, hoje, com os remédios que são feitos, com tudo que já foi mostrado e as experiências que já existem em outros países, também, de relativização, de liberação. Impressionante. A primeira versão é de 97. Imagina, 97, o D2 era preso depois de show. Pois é. Hoje a gente está falando disso. Eu sempre gostei de valorizar os nossos ritmos, não só os brasileiros, né, brazuca que tem nos meus trabalhos alguma coisa. E também trazer e deixar a carta branca para os convidados trazerem as influências deles, até a cada músico, né, a cada produtor. Eu falo que antigamente diziam que as paredes tinham ouvido, hoje os ouvidos têm paredes. E essa frase quem falou foi Eduardo Sterbeth, num bate-papo comigo, e eu guardei e botei na música. Mas, infelizmente, as pessoas hoje não estão... E isso envenenou muito a nossa sociedade, não só no Brasil, mas aqui eu acho que foi muito também. As pessoas não se escutam, não se respeitam. E como a gente falou do cantão e muitas outras experiências da minha vida, eu aprendi que é muito melhor, e nós todos somos muito mais felizes se a gente conseguir respeitar o outro, entender o outro, não ser tão fissurado em querer ter razão e ser dono da verdade. Tem uma música minha chamada Tudo na Mente, que eu também falo, só duvido de quem chega como dono da verdade, porque essa é a mentira mais contada. E hoje a gente tem ferramentas aí para se informar, para estudar o que quiser e não usa, não usa. A gente está cada vez mais idiota e mais raso em vários sentidos. Estamos vindo agora com a inteligência artificial e é o momento da gente... Superar a burrice natural. É, pois é. Mas, olha, o fato que nessa conversa, o que ficou muito evidente aqui na tua vida e na tua obra, fica claro como a sua voz vem do seu ouvido pelo outro. Se a gente ouve o outro, a gente tem o que dizer.